O amor de Deus Deus é singular, ninguém jamais pode explicar É bem mais vasto que o escarcel e mais sublime além do véu A nossos pais que transgrediram Esta solidão que em breve se transformará em cérebro das altas decisões nacionais Lanço os olhos mais uma vez sobre a manhã do meu país E antevejo esta alvorada com fé inquebrantável E uma confiança sem limites no seu grande destino Em 1956, aqui onde existia apenas o descampado Nenhum marco ou sinal dava ideia do que estava para acontecer O pastor Musgrave escreveu ao Walton Maxi Jarman Era um industrial, um comerciante, um homem de negócio americano, batista, diácono E sensibilizou o Maxi Jarman O Musgrave ficou muito impressionado com o Juscelino Ele que já estava trabalhando desde 1948 no estado de Goiás E de repente em 1956 se viu chamado para trabalhar no campo goiano E mais precisamente na área do futuro Distrito Federal A ideia da divisa, uma igreja viva para um Deus vivo Está muito ligada ao próprio atributo de Deus Ou os atributos de Deus, no plural Quando a Bíblia fala sobre Deus Ela sempre expressa a ideia de um Deus vivo Não de um Deus morto E assim, por exemplo, no Salmo 115 Quando há uma comparação com os ídolos mortos Deus vivo tem a ideia da dinâmica da própria vida de Deus Isto é, não é um Deus que, digamos, durante algum tempo viveu e depois está morto Mas um Deus que eternamente está vivo E a igreja deve refletir exatamente essa característica de Deus Lembrando a expressão de Jesus Quando ele fala sobre a igreja Ele diz, eu edificarei a minha igreja E as portas do Hades Ou as portas da morte Como é a expressão melhor E não prevalecerão contra ela Então a ideia da igreja Sempre que está viva Correspondendo a essa característica do Deus Também vivo Ele diz, eu edificarei a minha igreja Ele diz, eu edificarei a minha igreja Amém. Amém. Amém.